Volta com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora, estudando a sua continuação, mais alguns capítulos. Nós já vimos que o Estatuto está cheinho de novidades. E aí, você está estudando as novidades? Está entendendo? É muito importante que você acompanhe, é muito importante que você continue olhando, estudando, para que você possa ter segurança na hora de fazer a sua prova, ok? Então vamos lá. Continuando o ECA agora, capítulo 2. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Nós já falamos do direito à saúde e à vida, né? E vimos quantas alterações. E agora, o que será que o ECA nos reserva? Vamos ver? Vamos lá. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Então, olha só. Liberdade, respeito, dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos. Se a criança e adolescente são sujeitos de direitos, eles são cidadãos, ok? A cidadania está presente em crianças, está presente em adolescentes. Cidadania não é papo de adulto, não, tá? Cidadania é papo de criança. Então, criança é a criança cidadã. Então, artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Vamos lá ver o que é a liberdade. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. Então, a criança e o adolescente têm direito a ir e vir, mas tem restrições legais do tipo. A criança não vai entrar, tem várias restrições que a lei faz, mas a criança não vai entrar numa casa de jogos, numa casa de apostas. Criança e adolescente, restrições legais estão fora. Fora as restrições legais, a criança tem o direito de ir e vir e de estar em todos os logradouros públicos. Tem direito, criança e adolescente, tá, gente? A opinião e a expressão. Lembra que a lei está falando dessa ideia de desenvolvimento. Então, opinião e expressão é direito de liberdade dessas crianças. Há também crença e culto religioso. Lembra que a gente viu lá no início do ECA a ideia do desenvolvimento espiritual? Pois é. Crença e culto religioso estão dentro da ideia do direito de liberdade dado a crianças e a adolescentes. Brincar, praticar esportes e divertir-se. O ECA reconhece que a ludicidade, ela é extremamente importante no desenvolvimento das crianças, seja na sua perspectiva lúdica e livre, de brincadeiras livres, na sua diversão, seja na prática de esportes. E também é direito de liberdade da criança. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Então, a criança, ela é representante daquela família, tanto quanto o pai, tanto quanto a mãe, ela faz parte, ela tem direito a participar desta vida familiar. E também da vida em comunidade, sem ser discriminada pela condição de ser criança ou adolescente. Participar da vida política na forma da lei. A gente tem uma lei que faculta o voto aos adolescentes a partir de 16 anos de idade. Então, dentro dessas questões que a própria lei diz, a participação da vida política também é direito de liberdade. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Qualquer criança que sinta que alguns de seus direitos está sendo questionado ou colocado em risco, tem direito a buscar auxílio, refúgio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Olha só, gente, como é que é amplo quando a gente fala a respeito. Então, a gente tem uma inviolabilidade da integridade física. Ou seja, nenhum tipo de agressão física pode ser imputada àquela criança sob o título de você estar infringindo o direito ao respeito. Assim como nenhuma questão de agressão psíquica. Olha os xingamentos, olha as situações de abuso psíquico e também as questões morais. Isso, gente, vale para crianças e vale também para adolescentes. Isso abrange preservação da imagem. Você já deve ter visto na televisão, quando há casos de jovens infratores, o rosto nunca aparece. Ou aparece com aquela tarja, ou aparece embaçado, ou aparece de costas. O nome nunca é revelado. Ou aparece por iniciais, ou aparece em codinomes, mas aquela identidade, ela nunca é revelada. Então, imagem, identidade, autonomia, valores. Então, preservar a autonomia, preservar valores, as ideias e as crenças. As ideias e as crenças, assim como os espaços privilegiados para aquelas crianças e adolescentes, e os seus objetos pessoais. A gente sabe que, especialmente adolescentes, tem muita dessa questão dos seus objetos, das suas coisas, da sua imagem, das suas ideias, das suas crenças, que precisam ser respeitadas de acordo com o ECA. Artigo 18, é dever de todo. E gostou da aula do professor, quer continuar assistindo a essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da Seduc MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilos, que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do Lá Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no Lá Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a Seduc MT 2017. Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, e faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus, e espero vocês aqui no Lá Concursos. Tchau, tchau.